Simbora, meus amigos, ensinar pra vocês a fazerem um lanche de frigideira sensacional! Então já vai sentando o dedo nesse like! Se for novo no canal, se inscreva! Pra começar, dentro de uma frigideira bem grande que vocês tiverem aí, nós vamos colocar bastante margarina, do jeito que vocês estão vendo aqui. E logo em seguida, nós vamos colocar três ovos dentro de uma vasilha, juntamente com sal a gosto, orégano a gosto, e vamos bater isso aí com o garfo, até ficar bem batidinho, viu pessoal? É praticamente uma mistura de omelete. Olha aí, nosso ovo já tá bem batido, tá vendo? É nessa hora que nós vamos colocar dentro dessa frigideira a metade desses ovos. Você pode ver aí que o omelete fica bem distribuído na nossa forma. Agora nós vamos acabar de temperar isso aí com pimenta do reino, a gosto, viu pessoal? É nessa hora que nós vamos pegar aquela famosa tortilha que vocês conhecem, daquela marca. Aqui eu dourei ela de um lado um minutinho, e do outro também um minutinho, pra ela poder ficar semi-prontinha. É só colocar agora em cima do nosso omelete, e agora vem a parte mais gostosa, que é rechear do jeito que vocês quiserem. Aqui eu vou tá colocando muzzarela, vocês podem colocar a gosto, viu? Presunto, bem raladinho, também coloque a gosto, e orégano. Orégano é vida, né moçada? Então coloque a gosto, se vocês quiserem também. Agora nós vamos pegar outra tortilha daquela, colocar por cima, e vamos fazer um novo recheio. Porém, dessa vez eu vou fazer um recheio de queijo prato, pode colocar também a gosto. E peito de peru defumado, também coloque a gosto, viu moçada? Lembrando, com o recheio desse nosso lanchão aqui, você pode fazer com o que você quiser. Aliás, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, qual tipo de recheio você rechearia esse nosso lanchão de frigideira. Quero saber, hein? Coloca aqui embaixo nos comentários. Coloque também, se você quiser, tomate. Aqui eu vou tá colocando três rodelinhas de tomate. Eu também gosto bastante de pimentão. Tô colocando aqui, pimentão picadinho, também a gosto. Coloque também cebola, bem picadinha. Agora, finalize com outra tortilha em cima desse trem aqui. Agora, é só repetir o mesmo processo inicial. Colocando queijo, presunto, orégano. Fechando novamente com a tortilha. Colocando queijo prato, o peito de peru defumado, pimentão e cebola. Agora, é só fechar esse trem aqui com outra tortilha e levar para o fogo baixo. E sabe aquela outra metade daquela nossa mistura pra omelete que nós fizemos? Então, é nessa hora que nós vamos jogar em cima dessa última tortilha. E aí, moçada? Tá curtindo essa receita até aqui? Se tiver curtindo, não esqueça, sinta o dedo nesse like. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações. Combinado? Agora, é só fechar com uma tampa esse nosso lanche e esperar cozinhar durante 5 minutinhos em fogo baixo. Passados os 5 minutos, olha só que lindão que tá ficando esse nosso lanche. Agora, com a espátula bastante resistente, nós vamos retirar o nosso omelete do fundo da panela e virar, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. E com a própria espátula ou uma colher, vai ajeitando esse omelete pra ele cobrir completamente a nossa tortilha. Tampe com uma tampa novamente esse nosso lanche e agora, dessa vez, nós vamos deixar cozinhando durante 3 minutinhos. Passados os 3 minutinhos, você pode ver que no fundo já tá bem cozidinho, pessoal. Olha só, fica até bem fácil de retirar com a espátula. Agora, é só transferir isso aí para um prato. Você pode ver que ele ficou topzera, não ficou? Se você quiser, você pode partir ele como se fosse uma pizza em 8 pedaços. Coloque ketchup e cebolinha se você quiser. Agora, meus amigos, me desculpem pelas próximas imagens que eu sei que vai te dar água na boca. Curtiram essa receita, moçada? Se curtiram, não esqueça, sinta o dedo nesse like. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações. Até o próximo vídeo. Fui!